Cê já viu o brilho que tem no meu olho? É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Desafiou, desafiou Desafiou, desafiou Desafiou Rapidão, Tis, rapidão E aí mano, Salvador não conseguiu Participar da batalha de hoje, tá ligado O voo dele é tão atrasado, mano Infelizmente, tá ligado, mas acontece Semana que vem estamos aí, né E aí, desafia mesmo Aí a visão do que família Não tem nada a ver com o cante mesmo não Que eu tinha falado que é desafiar o campeão, tá ligado Mas como Eu queria rimar com você mesmo, parceiro O Mike não quis rimar comigo Ele fez uma cara de que não tava afim, tá ligado Então tipo Não, não, papo 10 Não que tipo que ele tava com o cante Ele já ganhou, tá ligado Pra que o cara vai querer arriscar a vitória dele, tá ligado Então tipo assim Vou batalhar com o cante, o moleque já topou Um round só, hein Um round só Um round só Só um round, tá ligado É o que? É bate-bota? Bate-bota, bate-bota Tô, tira o fauna, né Tira o fauna, o baile do caucho Tira o fauna, o é trece, hein Desce, eu apareci aí cachorro Chega na vibe do desafio então Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo No chão grita? É só os vídeos mais pesados da tribo que incendeia e se bata! Se bata! É só os vídeos mais pesados da tribo que incendeia e se bata! Se bata! Saudade! Cante não deixa falha, nem se tivesse sem voz ia fugir dessa batalha Até porque em cima da batida, batalhar de rima mano sempre foi minha vida Tá tranquilo camarada, eu vou rimando na batida Cê não fugir da guerra, né salvar a sua vida Ae, sem maldade e sem ironia O maior campeão da batalha apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra, mas honrei meu batalhão Ae, faço improvisado Ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão, eu rimo com a família Tá ligado, truta, que eu sigo na minha trilha Ele tem um batalhão, eu mando um salve pra minha trilha Batalhão é de polícia, bandido tem é quadrilha Pode pá, seu Zé Ruela Cê vê meu mano que agora cê se esgoela Porque você tá iludido Quando sua mãe foi roubada, cê vai lá fazer ligação pro bandido Tá ligado, sem maldade, eu sou eficaz Eles vai na quebrada e vai atrás Sabe por que meu truta, eu vou explicando na sessão Da última vez nós ligamos pros polícia, eles ignoram a ligação Em cima da batida, igual sua vida hoje Chamada perdida Aê, eu animo o baile O catimano veio aqui fazer esse freestyle Tá ligado, eu vou mandando o rap improvisado A chamada tá perdida, o hip hop tá encontrado Tô entre meus amigos, eu tô iluminado Eu vivi a na sombra, agora é luz pra todo lado Cê é ladainha, presta atenção amigo Você é a sombra minha Aê, pode pá Você aqui não tem postura de homem Só usa jutsu dos clones Para a boca, você não encaixa assassino Eu sou decássico na sombra, cê é só a suína Vou te explicar, sabe por que hoje já tem o tibu Não aguento pra tatar, então castelo o ratibu Desafio não, Aras Copiona Sem votação não, Aras Copiona Aê, e um beijo pro meu filho, caralho Tamo junto Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de rocker Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra fracture Eu vou te của unsere Eu já sou um foist ão é só o meu teu Eu chuidirei de rồi Deatuar Seja o meu the Outro É só que eulio É só que eu tenho Claro